Legalização de drogas. Eles nunca conviveram com a lágrima quente, senadora Damares, de quem chora nas madrugadas por um filho que não voltou, ou por um filho que não vai voltar. E aí eu posso me dirigir às mães, com a autoridade de que mais de 40 anos da minha vida, tirando pessoas da rua. Aqui eu não estou falando de legislação, eu não estou falando nada de legislação, eu estou falando de vida. Existem duas justiças, duas leis. Uma justiça que é para pobre, e aí nós temos o rigor, inclusive dessa casa, e uma justiça que é para rico, que aí nós temos a benevolência, inclusive com a quiescência dessa casa. Eu cito aqui alguns exemplos. A mesma juíza que negou a prisão preventiva, ao seu presidente, para esse motorista do Porsche, a mesma juíza, em 2022, ela converteu a prisão em flagrante, em preventiva, de um homem que furtou um litro de conhaque e duas garrafas de vodka. Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus, em que um homem teve a prisão preventiva decretada por tentar furtar alimentos como carne seca, avaliado aí em 230 reais. Veja, mantendo ele na prisão. Em 2016, uma senhora de 62 anos teve sua prisão em flagrante convertida após furtar 12 frascos, 12 frascos de desodorante. Olha, o que há em comum nesses episódios que eu relato aqui e a justiça do Porsche? O que há de comum com essa justiça que, ao mesmo tempo, age com rigor da lei para atender e atacar uma camada economicamente menos favorecida, mas é a mesma, é a mesma que libera, muitas vezes, inclusive, traficantes. Agora, o que nós aqui, parlamentares, estamos fazendo? Agora, eu fico estarrecido como anda essa legislação. Eu fui delegado de trânsito por mais de 10 anos. É inadmissível isso que aconteceu. É inadmissível, sabe por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 277, tinha a seguinte redação. Todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização será submetido ao teste do etilômetro. Veja que o legislador utilizou o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não falou poderá ser. Mas o que nós fizemos aqui? Nós, porque eu não estava aqui. Mas o que o Congresso Nacional fez? Senador Girão, senador Magno Malta. Retirou o verbo será e colocou poderá ser. Justamente para beneficiar o filho do, aquele playboy, filho da classe média, a classe alta. Para beneficiar esses motoristas de veículo importado. não foi para atender a um clamor daquele motorista que está lá com aquele chevette velho, muitas vezes com pneumáticos carecas. Para esse, é o rigor da lei. Para esse, até a forma como a polícia atua para que ele seja submetido ao teste, é com rigor. Agora, para o filho do rico, é, você sabe com quem você está falando? Com o filho do rico, é a mãe que vai ao local do crime e retira o filho da cena do crime. Todos somos iguais perante a lei. Isso tem que nos inquietar. Isso tem que, nós não podemos perder a capacidade de indignação. Porque essa é uma casa que tem que legislar para todos. Ela não pode fazer um recorte socioeconômico para atender apenas a uma camada social. Essa é uma casa que não pode ficar legislando o senador Rodrigo Pacheco. você me perdoe, mas mais uma vez eu venho aqui denunciar como foi aprovado aqui na Comissão de Segurança Pública do Senado aumentando a pena para o estelionato que é um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça cuja pena é de 1 a 5 passando para 19 anos de reclusão. Nós não podemos aquecer que a mesma comissão aumenta a pena de furto de cabo de energia. Mas nós não enrijecemos para aquele receptador. E essa é a mesma casa que coloca uma PEC das drogas. É óbvio que tem relevância porque o recorte é seu socioeconômico, porque o recorte vai ser a cor da pele, o recorte vai ser os bolsões de pobreza. Aquele pobre numa boca de fumo portando uma bucha de maconha, o despacho fundamentado da autoridade policial, eu não tenho dúvida que não vai ser portar para uso próprio, vai ser para tráfico de entorpecente. E aquele filho, aquele jovem que tem uma dependência química, senador Magno, agora ele já não vai poder ser rotulado como apenas dependente, ele vai ser rotulado também como traficante. A reflexão que faço é que código penal que nós queremos, que lei é essa que nós queremos, que justiça é essa que nós vamos defender. A justiça que sequer faz um teste de etilômetro para um motorista que numa madrugada de 31 de março ocasiona uma morte de um motorista de aplicativo de 52 anos de idade e esse motorista conduzindo um veículo de mais de um milhão de reais ou é essa justiça a mesma justiça que mantém preso uma pessoa que furta desodorante carne seca ou um litro de conhaque a pessoa que furta uma galinha essa é uma justiça seletiva essa é uma justiça que criminaliza a cor da pele essa é uma justiça que coloca dentro dos presídios porque não sou eu que estou falando e olha que fui delegado de polícia por 27 anos traço o perfil socioeconômico da população carcerária pobres pretos e semialfabetizados quando os crimes que maior prejuízo quem pratica somos nós políticos é o político quando desvia verba de bolsa família é um político quando desvia verba da saúde é um político quando desvia verba da educação aí sim mas por que que nós aqui não nos empenhamos para tornar crime hediondo o crime de corrupção ativa o crime de corrupção passiva o crime de peculato o crime de extorsão o crime contra a ordem tributária o crime contra o sistema financeiro o crime de sonegação fiscal não nós não fazemos isso porque é cômodo para nós homens brancos ricos e gravatados decidir a vida de milhões de pobres é cômodo para nós aumentar a pena do furto de cabo de energia do estelionato é cômodo para nós colocar na PEC numa PEC que porte de substância para uso próprio é crime não estamos inovando em absolutamente nada nós tínhamos que estar aqui é pontuando o que que é tráfico o que é porte de uso para uso próprio nós tínhamos que estar aqui aprovando leis que para combater para dar um apenamento muito mais severo para traficante que é o que eu morro defendendo mas eu morro defendendo aqui que as cadeias tinham que estar lotadas também de crimes contra a ordem tributária de crimes de sonegação fiscal de crimes do colarinho branco de crimes de corrupção ativa de crimes de corrupção passiva mas não vamos legislar mas vamos legislar para atender de forma contundente contra aquele que menos tem vez e voz concede uma parte senador um minuto eu já vou conceder de crimes de corrupção ativa Abertura